Bom, bom dia a todos. Eu tenho a enorme honra de receber o Gilberto da Silva Francisco para conversar um pouquinho sobre arqueologia na Grécia. Então, bom dia, Gilberto. Bom dia. Bom, Gilberto, vou fazer uma brevíssima apresentação, você pode complementar depois. O Gilberto é meu contemporâneo na graduação em História, entramos juntos, disputamos livros na biblioteca, na mesma época, nos mesmos dias, quase, e você seguiu para arqueologia. Você fez graduação em História, mestrado e doutorado em Arqueologia, com uma graduação em Letras Concomitante ao doutorado em Arqueologia. Você defendeu a sua tese sobre as Nefros Panathenaicas em 2012, fez pós-doc, isso tudo no Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP. Fez pós-doc, também na USP. E a partir de 2017, você se tornou corresponsável do projeto de pesquisa arqueológica no Heráion de Delos, no Santuário de Era em Delos. E a partir de 2018, você passou a ser o responsável único do projeto. O que eu queria, para começar a perguntar, coisas super práticas, super concretas. A partir dessa experiência que você tem, tanto de ter escavado no Heráion de Delos, quando o projeto era dirigido pela professora Raiga Nutsaryan, professora do My USP, como também sendo o responsável pelo projeto, como que você vê as questões metodológicas propriamente, ao longo da história da pesquisa do Heráion. Desde a descoberta, das primeiras notícias de viajantes, até as escavações da Escola Francesa de Atenas no século XIX, ou as grandes escavações no começo do século XX, e como que isso foi mudando até chegar nas missões que você participou já no início dos anos 2000. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Falar um pouco sobre arqueologia, sobre essa pesquisa lá em Delos. E acho assim, para a gente pensar essas pesquisas sobre o Heráion de Delos, sobretudo os aspectos relacionados ao campo, escavações, acho que é importante apresentar um histórico mínimo do que foi organizado ali como intervenção no campo, sobretudo. Porque a gente tem, ao longo do século XIX e XX, algumas descobertas e estudos que se manifestaram tanto como atividades de campo, atividades de laboratório e também as publicações. Então, tem publicações importantes relacionadas a esses materiais. Pensando nessas atividades de campo, especialmente, existem relatos e alguns esboços sobre esse terraço, que é chamado Terraço dos Deuses Estrangeiros, onde está o Santuário de Hera lá em Delos. Existem esboços e informações desde o século XVIII. São viajantes que passaram por lá e eles registraram de alguma forma, só que não existia uma compreensão muito clara do que era aquilo. Então, originalmente, o que orientava, inclusive, a interpretação, que era muito incipiente sobre o que era esse conjunto de elementos construídos, era a epigrafia. E como na região, sobretudo no período helenístico, se desenvolveu um número grande de inscrições, e essas inscrições, pelo estilo, já eram conhecidas e datadas do período helenístico desde o século XIX, pensava-se que, pelo conteúdo que se encontrava, que se tratava ou de uma divindade, aspas, oriental, sobretudo egípcia, que, por ali, logo ao lado do Santuário de Hera, tem o Santuário de Serapis, o Templo de Ísis. E muitas dessas inscrições foram encontradas ali próximas do Santuário de Hera. Então, pensava-se que poderia ser o Santuário de uma dessas divindades egípcias. Outras interpretações aparecem sem muito fundamento. Então, por exemplo, alguns dizem que poderia ser um templo de Apolo ou um templo da deusa mãe. Então, todas essas possibilidades apareciam, mas, sobretudo, a ideia era essa, que, a partir das inscrições, se tratasse de uma divindade egípcia. Isso ao longo do século XIX, sobretudo. Na segunda metade do século XIX, algumas pequenas sondagens, pequenas escavações foram feitas, e essas pequenas escavações revelaram alguns objetos. Por exemplo, já, inclusive, no início do século XX, uma escavação pequena, em 1909, eles encontraram algumas estatuetas femininas. E aí já pensava-se que, provavelmente, seria uma divindade feminina cultuada ali. A grande escavação, efetivamente, mais sistemática, em 1911, foi ali que se encontrou o grande depósito votivo e, a partir dali, identificou-se o culto de era, a divindade específica, inclusive o cenário cronológico mais detido do culto. Então, seria mais ou menos, hoje em dia, a gente pensando na análise desses objetos meados do século VIII, na primeira fase do culto, meados do século VIII até final do século VI. Então, aí, do ponto de vista metodológico, o que a gente tem? É claro que os autores não vão falar e explicar tudo isso para a gente, mas vocês percebam que eram as inscrições que orientavam essas interpretações, mesmo antes das escavações. E isso é um fenômeno muito comum dessas primeiras missões arqueológicas, o interesse pelas inscrições. Muito desse interesse inicial estava relacionado ao texto. E um outro elemento fundamental é o interesse pelos construídos, os elementos construídos, os monumentos arquitetônicos, as esculturas, os altares, templos. Esses elementos eram os objetos de interesse desses arqueólogos. Então, quase tudo que se falava, que se escrevia, que se perguntava sobre esses espaços, tinha a ver com isso. Então, muito do... Primeiro que a própria concepção de uma arqueologia significamente organizada, ela é um fenômeno do século XIX. Então, enquanto isso vai se organizando, essas escavações também vão sendo feitas, muitas delas sem rigor, outras com mais rigor. E a gente, então, por exemplo, que o século XIX, no que se refere ao Heráin de Delos, o Santuário de Hera, não existem muitos relatos aprofundados das escavações e das intervenções. Ao contrário do início do século XX, isso começa a mudar um pouco e os relatos são um pouco mais desenvolvidos, um pouco mais aprofundados. Então, tem essa diferença importante. Logo depois, enfim, foi encontrado um depósito votivo, uma escavação mais aprofundada e ele foi estudado entre 1911 e 1912 e a publicação dele só foi feita em 1928. Publicação efetiva. Mas, a partir de 1912, sabia-se que era um templo de Hera. Era um templo consagrado ao culto de Hera. A deusa Hera lá em Delos. Isso é interessante porque mostra para a gente outra coisa também. Primeiro, que essas escavações que foram feitas, que encontraram esse depósito votivo, elas eram basicamente interessadas no quê? Na compreensão do monumento arquitetônico. Então, era entender aquele templo. Para entender o templo, eles escavaram um pouco mais, que encontraram um depósito votivo, mas muitas das regiões relacionadas a esse santuário, a esse templo, sobretudo, que é o elemento construído mais, enfim, importante ou, pelo menos, é o monumental que mais aparece, muito disso foi escavado, muito dessa região do Terrasco foi escavado, mas para revelar os elementos arquitetônicos. Não para entender, por exemplo, a cronologia, as formas específicas, é basicamente a compreensão do monumento arquitetônico. E aí encontrou-se esse depósito votivo com mais de 600 objetos, sobretudo cerâmica, e algumas, não, são várias também, dezenas de pequenas estatuetas de terracota, e elas começaram a ser estudadas e, a partir disso, pensa-se, então, um pouco da dinâmica do culto na primeira fase e também da cronologia. Então, as publicações, por exemplo, elas são muito mais relacionadas, inclusive, à tipologia e cronologia e menos à dinâmica do culto. Então, essa primeira fase, digamos assim, ela é muito relacionada a isso, à compreensão dos elementos arquitetônicos e os objetos encontrados, mais do que uma compreensão mais profunda do culto, das formas do culto, é um estudo relacionado à tipologia e cronologia. Isso tudo é importante porque vocês veem que, até 1911, esse santuário já tinha sido escavado ou algumas intervenções tinham acontecido, pelo menos quatro registradas. Duas mais bem conhecidas, de 1909 e 1911, e duas outras, ali na segunda metade do século XIX. Eu não me lembro exatamente das datas, mas o registro não foi muito bem feito. Então, a gente não sabe exatamente o que foi encontrado. Para essas escavações de 1909 e 1911, por exemplo, o material foi guardado no museu, foi descrito, foi publicado e a gente pode encontrar esse material até hoje na reserva técnica do museu. No que se refere às escavações anteriores, mesmo a de 1909 e essas anteriores, a gente nem sabe quais materiais foram efetivamente encontrados, quais são esses objetos e onde eles estão. Existem algumas informações sobre objetos encontrados. Por exemplo, falei para vocês que em 1909 foi encontrada uma estatueta de terracota feminina, o que já indicava ali a possibilidade de um culto a uma divindade feminina. Onde ela está? Onde estava o material encontrado junto a essa estatueta que foi encontrada em 1909? O que foi encontrado antes? Onde foi colocado? Então, essas informações são muito pouco precisas. Então, a gente pode pensar que a partir de 1911 que os registros são mais específicos, mais claros. Inclusive, o material encontrado é mais bem organizado também. Então, a gente conhece muito mais tudo o que foi encontrado a partir de 1911 e o que foi feito a partir de 1911. Apesar de algumas coisas terem sido feitas anteriormente. Fábio, você pode ir me interrompendo também para perguntar. Mas, assim, por quê? Eu falei até agora, então, de intervenções até 1911. Depois de 1911, tem duas publicações de 1928 importantes, que é uma sobre os vasos do Heray, de um ceramólogo francês chamado Charles Dugas, e uma publicação sobre os santuários do Monte Sinto. E na região do Monte Sinto tem alguns santuários que também foram publicados, ali, por exemplo, no sopé do Monte Sinto está o terraço do Santuário de Hera. Então, esse santuário, alguns elementos mais gerais do culto, arquitetônicos, eles também foram publicados nessa publicação que é do André Plassard. André Plassard. As duas, 1928. Depois disso, lembre-se que tem as guerras e tudo isso interfere muito na dinâmica das escavações. Esse terraço, ele volta a ser escavado efetivamente só em 1958. de 1911 até 1958, não tem mais intervenções arqueológicas ali. Mas, pensando em algumas questões, por exemplo, o refino, tentar entender de forma um pouco mais precisa a cronologia de algumas estruturas, um arqueólogo que era, então, outro, não era, porque aquele que escavou em 1909 e 1911 se chamava Paul Bernard. Já lá, em 1958, foi o arqueólogo chamado Paul Bernard. Desculpa, é o Jean, Jean de Carre, Paul Bernard. Não me lembro dos nomes, não me lembro da ordem, enfim. O Jean de Carre foi o primeiro e o Bernard é o do senhor de 1958. Isso, o primeiro foi o Jean de Carre, verdade, de 1958. Que descobriu o depósito. É, o Jean de Carre, exatamente, de 1958. Eles cavam uma região muito precisa que é uma quina de um muro para entender a relação entre o muro e o templo e, talvez, entender um pouco mais da cronologia do muro. é uma missão muito curta, de menos de uma semana e, nesse sentido, ele escava essa região, registra, tem até, enfim, alguns esboços ali, o registro já é mais firme, mais claro. Os objetos encontrados, eles foram levados para o museu, mas não foram estudados. então, é uma intervenção muito pontual que não teve muita consequência logo na sequência. Tanto que, em 1964, Jean de Carre, aí sim, Jean de Carre, ele vai escavar uma outra região relacionada a esse mesmo muro, mas ele propôs o quê? Uma trincheira que conectasse uma parte da parede do templo até um muro e, nessa trincheira, ele encontra um segmento de uma outra construção entre um muro que fica com o topo exposto e a parede do templo, fora que ele encontra outros fragmentos de cerâmica antiga também, do período geométrico, o que faz pensar que, muito provavelmente, a cronologia dessas construções sejam relacionadas em algum momento ao século VIII, que é alguma coisa que já se pensava, mas não era muito certo. Esses novos achados, eles, de certa forma, ratificariam isso. Só que eles também não foram estudados, tem só uma publicação muito pontual ali logo depois da escavação, que sai como relatório de escavação. E, depois disso, não tem muito interesse sobre esse sítio arqueológico. então, esse terraço fica bastante tempo sem algum tipo de intervenção. O que se sabia até então é que era um santuário voltado ao culto da deusa da era, que ele tinha um templo mais antigo, provavelmente relacionado ao início do culto, no século, meados do século VIII a.C., uma substituição por um templo mais recente na transição do século VI para o século V, um altar, alguns muros relacionados, e era isso. Do ponto de vista das publicações, só na década de 70 é que sai efetivamente a publicação sobre as terracotas, as estatuetas de terracotas, então elas vão ser publicadas muito tempo depois. e o interesse também não era o culto da deusa era. O interesse era muito mais organizar um conjunto de estatuetas de terracota encontradas em delos e estabelecer de novo uma publicação que tivesse lá como objetivo tipologia e cronologia. Então, o culto de era não aparece ali como elemento fundamental. do ponto de vista das intervenções arqueológicas, esse terraço onde se desenvolveu o santuário de era só foi retomado, as intervenções arqueológicas só foram retomadas em 2000, porque esse projeto foi retomado na década de 90, em 1990 ele foi passado para a professora Raigan de Sariã, que era, então, se tornou a responsável pela publicação, pelo estudo, efetivamente, do santuário. Ela retoma inicialmente pensando no conjunto cerâmico que tinha sido escavado, tanto ela se interessava numa revisão daquele material já publicado de 1911, que tinha sido encontrado em 1911, e o estudo desse material encontrado em 1958 e 1964, que não tinha sido nem estudado. Esse material tinha sido escavado, parte dele indicado no relatório de escavação, mas muita coisa não tinha sido nem limpada. Então, a gente encontrou na reserva técnica material que tinha sido escavado, mas não tinha sido estudado efetivamente. então o objetivo era, num primeiro momento, uma revisão e retomada desse material que tinha sido escavado, que estava na reserva técnica do museu. E logo depois, em 2000, depois de algumas campanhas, a professora regra necessariana propôs uma nova escavação, em 2000. E isso é importante, a partir do que ela propôs essas novas escavações? A partir daquilo que tinha sido feito antes. Então, ela sabia, a partir dos relatórios de escavações, ela sabia que, a partir do que tinha sido descrito, dos croquis e todos os cadernos de escavação, tudo isso, ela sabia que algumas regiões tinham sido escavadas. E, para refinar as cronologias e a compreensão daquilo que tinha sido já escavado, ela propôs algumas escavações relacionadas a esses locais que já haviam sido escavados. E aí, a gente precisa saber de algumas coisas. Primeiro, lá em Delos, em 1908 até 1911, teve o que a gente chama a Grande Escavação. Então, a ilha foi amplamente escavada pelos franceses, eles instalaram inclusive um sistema de trilhos com vagõezinhos que permitiam o deslocamento de sedimento que saía dos lugares onde eles estavam escavando. Então, foi um trabalho hercúleo, uma grande empresa, para revelar vários desses monumentos arquitetônicos espalhados pela ilha. Então, a ideia é que em Delos, muitos desses lugares já tinham sido amplamente escavados. Então, a gente não teria muito o que encontrar do ponto de vista de contexto desses materiais arqueológicos, porque quase tudo isso já tinha sido escavado. E ali, mesmo no eraio de Delos, a gente sabe que entre 1909 e 1911, e depois, em 1958 e 1964, aconteceram algumas grandes e pequenas intervenções no santuário. Isso significa que tudo aquilo estava muito remexido. Entretanto, observando os cadernos de campo, os relatórios, os croquis e tudo isso, o que a professora Reganucci percebeu? Que muitos locais ali no terraço não tinham sido escavados ainda e alguns locais que já tinham sido escavados eles foram escavados parcialmente. Por exemplo, alguns muros tinham sido escavados parcialmente, não até a base. Então, essas novas escavações tinham como objetivo, por exemplo, em alguns espaços muito delimitados ou revelar novidades, espaços não escavados. Isso acontece depois, por exemplo, em 2006, mas em 2000 alguns lugares que já tinham sido escavados, mas não integralmente escavados. então ela escolhe alguns lugares ali no templo, próximo do, no interior do templo, ao lado do altar e entre o templo e o muro para escavar novamente. Então, vocês veem que a escavação aqui, o objetivo dela não é descobrir um vaso inteiro, bonito, o vaso de ouro, aquele... Não, o objetivo é seguindo os passos de quem já escavou, tentar refinar alguns elementos. Isso é importante porque eu me lembro, por exemplo, quando eu estava escavando, a escavação, falei em 2001, isso foi em 2002, a primeira dessa nova fase da pesquisa. Eu comecei a escavar em 2004. Quando a gente escava, os turistas vão passando na ilha e eles perguntavam para a gente como é que vocês sabem que aí vocês vão encontrar alguma coisa? Porque a lógica, quando a gente pensa na arqueologia, é muito que a gente vai encontrar um objeto, alguma coisa interessante, bonita, bela, valiosa. Ali a questão era muito mais entender a cronologia e algumas formas desses monumentos, que já eram até conhecidos, mas não tão bem conhecidos assim, do que encontrar objetos preciosos e belíssimos. E como é que a gente fazia isso? A partir desse estudo da própria estavação, das intervenções arqueológicas ao longo do tempo. Porque não adianta chegar lá e escavar do nada, porque se a gente escava intuitivamente, a gente pode escavar sobre uma outra escavação, ou seja, uma escavação que já aconteceu. E por isso que na escavação tudo é muito bem registrado. Cada centímetro de terra retirada é registrado. Então, a gente sabe exatamente até qual foi a profundidade que os escavadores antigos escavaram. E a gente sabia, então, por exemplo, que boa parte da base desses muros não tinha sido escavada ainda. Então, foi por aí que essa retomada das escavações aconteceu. Seguindo esse caminho, tanto de regiões que já tinham sido escavadas parcialmente, outras que não tinham sido escavadas, é, então, retomar essas intervenções arqueológicas ali no campo para tentar encontrar tanto informações mais precisas como informações novas. O templo já tinha sido amplamente escavado e o entorno dele já tinha sido amplamente escavado. Então, o objetivo era o quê? Escavar até uma profundidade que não tinha sido escavada. Numa outra região, relacionada a uma entrada na região sul do santuário, aquela região a gente percebeu que não tinha sido escavada ainda, nem nas grandes escavações lá de 1908 a 1911 e aquelas intervenções mais pontuais que eu falei para vocês. Então, a gente foi para aquela região, escavamos, e o que a gente encontra? A gente encontra material de períodos específicos ali, que não tinham sido escavados. O que mostra, inclusive, que não tinha sido escavado é a qualidade desse material. A gente encontra em alguns desses contextos, inclusive, objetos inteiros. Vocês sabem que quando a gente escava, a gente abre uma região de escavação e depois isso tem que ser recoberto. Então, porque, enfim, senão fica aquela depressão, sobretudo lá em Delos, que é onde existe uma região que as pessoas passam, os turistas, que não pode ficar com uma depressão aberta. Então, a gente registra tudo, a gente sabe até onde a gente escavou, depois aquilo é coberto. Bom, quando a gente escava, a compactação do solo é diferente desse solo que a gente volta nesse lugar para preencher a área da escavação. Às vezes vão pedrinhas, fragmentinhos, ou seja, muito desse material encontrado em regiões que já foram escavadas tem a ver com o que? Com material que foi descartado, remexido. Então, eles são materiais, objetos de épocas diferentes e tudo isso misturado. Ali, o que a gente encontrava era material de uma época específica e alguns, inclusive, integralmente preservados, indicando que ali realmente não tinha sido escavado anteriormente. muito provavelmente então era uma região onde os franceses lá do início do século XX não tinham feito nenhuma intervenção. Então, o objetivo foi mais ou menos esse, tentar entender a partir do que já tinha sido escavado, então estudando não só o culto de era lá na atividade, mas também estudando as próprias escavações, tentar entender o que tinha sido efetivamente descoberto e, a partir disso, então, propor ali algumas novidades. Legal, Gilberto. É engraçado que está acontecendo uma reforma aí nos seus vizinhos. Enquanto você está falando de escavação, está tendo barulhos, criando uma ambiência muito particular. É quase uma escavação arqueológica. Mas não, nada que incomode. nesse ponto que você chegou, é muito interessante como o objeto vai se transformando também ao longo da pesquisa. Ora, arquitetura, as obras de arte, depois a cronologia mais refinada e o teu próprio projeto está encaminhando mais para pensar uma dimensão talvez mais sociológica, antropológica do culto, com base nessa experiência material. Mas antes da gente discutir isso, eu queria voltar para as questões mais pé no chão. Você, antes de ir para lá e mesmo ao longo da sua formação, você também participou de missões de escavação e pesquisa arqueológica no Brasil, em contexto pré-histórico, histórico. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças. Como que é uma escavação em contexto pré-histórico, em particular no Brasil, e como que você encontrou, quais foram as vantagens, desvantagens ou as contribuições para o teu trabalho lá nessas missões de propriamente escavação no eraio de Delos? Qual era a metodologia concreta que vocês utilizavam lá para esses diferentes contextos? Tanto as regiões que já foram escavadas e que apresentavam extratos já remexidos, quanto para as regiões ainda que não haviam sido mexidas. Tá certo. Então, eu começo a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar em Delos, efetivamente, em 2004. Foi a primeira vez que eu fui para lá. Mas, antes disso, eu já tinha escavado, participado de missões aqui no Brasil, já tinha, enfim, escavado em vários sítios arqueológicos no Brasil, desde sítios históricos e pré-históricos. Isso foi bastante importante para a minha formação porque são metodologias completamente diferentes. O sítio histórico, geralmente, ele tem como base, e quando eu falo base, eu estou pensando aqui na pesquisa, como o arqueólogo chega lá para o arqueólogo e nunca chega de forma absolutamente intuitiva no sítio arqueológico. Tem todo um preparo e tudo isso. Quando o sítio chamado histórico, aí tem o histórico no nome, ele está relacionado a um processo que é completamente diferente. E aí, acho que cabe falar muito rapidamente inclusive isso que a gente chama de arqueologia histórica e pré-histórica, que a arqueologia histórica tem dois ramos que são bem diferentes, mas tem alguma conexão. Aqui no Brasil, pensa-se a arqueologia histórica muito mais como uma arqueologia em contexto capitalista, relacionada ao contato, pós-contato. Então, é depois que os portugueses vêm para cá e é a dinâmica desse contato e do que se organiza depois. Então, nesse âmbito, pensa-se em uma arqueologia industrial, por exemplo, da produção desde o século XIX. É isso que organiza e que se pensa como arqueologia histórica. Lá na Grécia ou na Europa, a arqueologia histórica é outra. tanto que, por exemplo, tem uma publicação que é a Arqueologia Histórica da Grécia, do Roland Etienne, que é um francês que foi diretor da escola francesa no Brasil de Atenas. Ali, a arqueologia histórica tem a ver com as chamadas sociedades históricas, aquelas da tal complexidade social que já desenvolveram escrita. Mas, de qualquer forma, a escrita é um elemento fundamental. Então, muito da pesquisa tem a ver com esse tipo de fonte, esse tipo de referencial. E outra coisa que é fundamental nas escavações históricas é o monumento construído é a arquitetura e o urbanismo. Esses são elementos fundamentais. Então, muitas vezes, eles são elementos que submetem outras questões. Claro que nem sempre isso acontece, inclusive, nesse contexto de descolonização do discurso arqueológico, pensa-se em outras formas de pensar nesse recorte, mas isso que a gente chama arqueologia histórica tem a ver muito consistentemente com escrita, esse tipo de fonte que tem a ver com o desenvolvimento da escrita, que o historiador é muito conectado, muito ligado, e arquitetura. Então, por exemplo, em sítios históricos históricos aqui no Brasil, usa-se muito picareta. Então, o pessoal lá escavando com picareta. Então, vocês reparem que se eu quero registrar muito precisamente o que é encontrado, a picareta não é um bom instrumento, não é um bom utensílio para a escavação. mas quando existe o apoio de descrições, de textos, aquilo que é encontrado é mais um elemento para se reorganizar um cenário, um contexto histórico, um cenário sociológico. Fora que existe todo também um trabalho, um interesse na esfera patrimonial que, nesse âmbito, pensa o construído, a arquitetura como elemento fundamental. Então, muito dessas escavações tem a ver com o quê? Com o registro desse tipo de objeto, desse tipo de complexo que é o edifício construído, as coisas monumentais. E menos as associações muito precisas entre objetos encontradas nessas escavações. Então, ali você tem uma metodologia que é diferente, que responde, inclusive, a dinâmicas patrimoniais que também são são específicas. No caso da escavação pré-histórica, a coisa é completamente diferente. Primeiro que não tem texto. E aí, você não tem esse outro domínio, esse outro registro de apoio para pensar o que está sendo escavado. Então, a escavação é fundamental para se pensar na própria composição do conhecimento sobre aquele grupo, sobre aquelas dinâmicas, e sobre a relação, o uso, o significado dos objetos encontrados. Então, na escavação pré-histórica, é claro que muda de lugar para lugar, é muito específico, dependendo do sítio arqueológico, mas a picareta, você não vai usar a picareta com tanta voracidade como se usa numa escavação histórica. Eu participei de escavações de um sítio escola e tem essa questão também do processo pedagógico relacionado no Mato Grosso, na região de Rondonópolis, é um sítio que estava lá mais de 20 anos sendo escavado. E a escavação era minuciosa. Então, a gente escavava para entrar na região de escavação, a gente não podia usar chinelo, nem sapato, nem nada, a gente entrava de meia, tinha regiões por onde a gente poderia passar e outras não. E a escavação seguia um outro método bastante diferente. Por quê? Porque, às vezes, um conjunto de objetos de carvões ou de pedras ali associadas, eles indicam, podem indicar uma fogueira, por exemplo. Ou as associações entre objetos lascados, o tipo específico onde ele foi encontrado pode revelar um sítio onde se utilizava um objeto lascado, um instrumento, um utensílio, ou um sítio onde eles produziam, eles já chamam de sítio oficina. Então, eles simplesmente produziam no lugar e usavam em outro. Então, tudo isso tem que ser pensado e a escavação se organiza de uma forma completamente diferente. Então, ali o registro, é diferente, a prática é diferente e a dinâmica também é diferente. É claro que a gente está pensando em escavações em contexto, por exemplo, esse sítio é um sítio escola. Tem a dinâmica da arqueologia de contrato que, mesmo em sítios pré-históricos, às vezes, você tem uma semana, um mês, duas, três semanas para registrar aquele sítio arqueológico. Então, em vez de fazer uma escavação minuciosa, a coisa é fazer os postos testes ou, então, uma prospecção. É claro que aí o registro é diferente, o método é diferente, o registro é diferente. Eu não tenho uma compreensão tão precisa das dinâmicas, das associações entre os objetos e coisa do tipo. Então, tem tudo isso. A gente tem que avaliar o tempo que a gente tem, quanto de dinheiro a gente tem, a dinâmica da escavação especificamente. Tudo isso vai refletir lá no tipo de dado de limitação que a gente tem para pensar no cenário da reconstrução do cenário sociológico lá no fim. Mas, basicamente, pensando, então, essas diferenças entre a arqueologia e essa dinâmica do trabalho na arqueologia histórica e na arqueologia pré-histórica, que eu tive acesso, sobretudo, percebia muito isso. A arqueologia histórica tem esse domínio de apoio que é relacionado, sobretudo, à escrita e ao texto, às fontes escritas. Então, nesse sentido, muito da pesquisa tem a ver com isso, tem a ver com a leitura das fontes da época, das dinâmicas sociais, socioculturais daquele período, e aí o arqueólogo vai para o campo já pensando nessas questões e um interesse bastante grande por elementos arquitetônicos. Na Europa, isso é mais forte, inclusive, tem sítios arqueológicos que são escavados, isso, sobretudo, no século XIX e boa parte do século XX, na primeira metade do século XX, isso acontecia, escavações para compreensão do monumento arquitetônico e o resto vai aparecendo, os objetos vão aparecendo e se aparecem em pouca quantidade e se aparecem de forma pouco preservada, um pequeno fragmento, coisa do tipo, eles são registrados de forma sumária, não tem um cuidado para tentar entender as associações, por exemplo, o cômodo de uma casa que está sendo escavada, ele apresenta mais objetos ou menos? ou que tipo de objeto aparece em cada cômodo? Esses são elementos que vão sendo recompostos às vezes depois. Agora, a escavação pré-histórica, que não tem esse domínio de apoio, ela é mais associada, por exemplo, à antropologia, a outros aspectos, então, ela é mais ligada a esse tipo de dinâmica muda na própria escavação, no registro, os limites são outros, as dinâmicas são outras. E pensando tudo isso, por exemplo, eu tive essa formação aqui no Brasil, escavei tanto em sítios históricos quanto pré-históricos e fui escavar lá em Delos. E o interessante é que isso me ajudou muito, sobretudo, o trabalho em escavações pré-históricas, porque enquanto os meus colegas franceses escavavam pensando nos edifícios e pensando que tudo aquilo já tinha sido remexido, então, não tem muito de informação precisa a entender ali, a escavação que a gente fez ali no terraço do Santuário de Era era diferente. Primeiro que tinha esse estudo para entender exatamente qual foi o tipo de escavação que foi feita, qual é o teor daquelas intervenções, até onde elas alcançaram, o que elas deixaram de lado, o que elas efetivamente descobriram. E, mais que isso, a gente escavava considerando estratos arqueológicos, que é uma coisa quem delas durante muito tempo abriu-se mão porque o estrato arqueológico tem a ver com essas ocupações e como essas ocupações são percebidas nas características específicas do solo. Então, tem a ver com o solo e com a relação entre os objetos encontrados e o solo. Determinadas ocupações proporcionam solos mais compactados ou menos compactados, com cores diferentes. E, muitas vezes, isso é perceptível enquanto você escava, porque a nossa escavação, enquanto ela vai se aprofundando, tem sempre um tipo de perfil entre a região escavada e a região não escavada. E, nesse perfil, às vezes, a camada se revela. Você consegue ver uma camada se distinguindo da outra. e isso a gente conseguiu encontrar em Delos. Então, por exemplo, a camada do período arcaico, geométrico, arcaico, ela tem algumas características diferentes daquela do período arcaico clássico, que é diferente também daquela do período helenístico. Então, tem diferença da cor do solo, tem compactação diferente. Isso é muito coerente com a cronologia e o tipo de objeto encontrado no interior dessas camadas. e isso a gente só conseguiu identificar e atuar dessa forma porque a gente tinha, todos nós, tínhamos experiência em escavações pré-históricas, onde esse tipo de elemento é fundamental. Então, eu, todos os colegas que escavamos, lá a gente tinha esse tipo de experiência, então a gente conseguiu encontrar camadas, extratos arqueológicos, quando muito tempo esse tipo de recurso em Delos não era mais nem percebido por conta das grandes escavações que remexeram muita coisa. Então, muitos lugares quando os escavadores atualmente escavam, o que eles encontram? O que eles chamam de ramblé, que seria alguma coisa como uma espécie de aterro, que é o... Imagina, vocês estão tirando terra de um lado e colocando em outro. Aquela terra que é retirada, ela tem uma compactação específica, ela tem objetos relacionados a ela. Quando eu retiro para entender os edifícios que estão relacionados àquele local, eu descontextualizo tudo e coloco aquele... Tem montaninhas em Delos, tem regiões que tem pequenas montanhas que são montanhas que foram organizadas nesse processo de escavação. E aí, os escavadores, hoje em dia, muitas vezes, quando tentam escavar, o que eles encontram? É isso, é um solo de compactação de cima a baixo idêntica com material de épocas muito diferentes encontrado. Significa que aquilo é material de aterro que foi escavado ali no início do século XX. Lá no Erayon, no terraço do Santuário de Hera, a partir do estudo específico das escavações, a gente conseguiu encontrar regiões onde essas escavações não tinham sido ainda feitas e por isso a gente conseguiu encontrar, inclusive, o extrato arqueológico, o que dá certa firmeza para o discurso da cronologia, que é um discurso importante, porque esse Santuário de Hera, até agora, é o mais antigo, é o santuário mais antigo de deras. Existem, em outras regiões, materiais mais antigos, objetos mais antigos relacionados do período Neolítico, período Neolítico, período Micênico, Proto-Geométrico, então vamos pensar que tem coisa aí desde o século, sei lá, antes do século XII, XIII, tem coisas ali registradas, antes de Cristo, registradas ali em Delos, só que a relação desses objetos com um edifício e com um contexto específico, só tem ali no Santuário de Hera. E aí tem todo um debate sobre isso, porque a ilha é uma ilha consagrada Apolo, mas o santuário mais antigo até o momento comprovadamente é o do Santuário de Hera. Então, a firmeza dessa cronologia é importante e, nesse sentido, o que a gente conseguiu fazer ali foi identificar com clareza que existem níveis relacionados a 750 a 700 antes de Cristo, que é o final do período geométrico, certamente associados a esse Santuário de Hera. E isso a gente conseguiu fazer porque a gente tinha essa experiência aqui, com a arqueologia brasileira, com as escavações pré-históricas e foi isso que nos ajudou a atuar ali e observar esse tipo de registro. Isso é uma coisa importante, porque, como eu falo sempre, a gente pensa sempre em fonte arqueológica como cultura material. Cultura material é fundamental, as fontes materiais são fundamentais para pensar arqueologia e o universo de fontes, mas o extrato, o solo, o tipo de compactação, coloração, isso também é fonte para o arqueólogo. E, nesse sentido, quando a gente escava o terraço e a gente encontra o solo de determinada cor com determinada compactação, a gente já sabe mais ou menos que se trata de determinado período. E isso é porque tem um controle mais ou menos rígido ali dos estratos arqueológicos. legal. cada região. E daí, mais uma pergunta ainda super específica, sobre datação. Porque, normalmente, numa escavação pré-histórica, os estratos são super finos, tem muita intrusão natural, que é visível na mudança de coloração, mas, muito rapidamente, baixando de 5 em 5 centímetros, você está lá atravessando, às vezes, alguns milênios. e a datação, normalmente, é quando você encontra um carvão, alguma matéria orgânica, já se retira com todo cuidado, coloca lá no papel alumínio para depois mandar para o laboratório. Nas escavações de Delos, como que vocês identificavam que vocês estavam mudando de período? Qual que era o artefato índice que vocês utilizavam para conseguir, durante a escavação e depois, no tratamento, conseguir construir esse cenário cronológico? Tá certo. Então, primeiro que, isso que você falou da escavação pré-histórica está correto, mas existem escavações pré-históricas com estratos mais densos, um pouco mais... E a questão, inclusive, o próprio solo também é utilizado para o estabelecimento da cronologia. É a técnica de termo-luminescência, por exemplo. Por isso que eu sempre falo, esse é um tipo de fonte da arqueologia muito importante, os elementos associados, que não são propriamente cultura material, mas eles também fornecem informação para a gente. Agora, lá em Delos, o que acontece? A cronologia é muito mais estabelecida a partir de um debate estilístico da cerâmica dos objetos encontrados do que por esses métodos fisico-químicos. Porque esses métodos fisico-químicos são muito importantes, mas para a gente que está no cenário de tempo com tolerância, digamos assim, com recortes menores de um período para o outro, muitas vezes esses processos não nos ajudam de datação, que é termoluminescência e o carbono 14, ele nos ajuda quando a gente pensa cenários de mil, dois mil anos que não fazem muita diferença. Quando você está falando de hominização, 300 mil no passado, descobriram homo sapiens, sapiens, lá no noroeste da África, agora, mais ou menos, 300 mil. Quando a gente está falando de 300 mil, 200 mil, 50 mil, mil anos, 2 mil anos, eles não fazem tanta diferença. Agora, nesse cenário que a gente trabalha, 200, 300 anos, eles são muita coisa. E existe já um trabalho que foi sendo organizado desde o século XIX e um refinamento da tipologia dos estilos cerâmicos. Então, é muito bem conhecido, por exemplo, a partir desse debate de estilo, a organização cronológica da Ceramica Ática, Coríntia, de oficinas da Jônia, da Cíclades. Então, muito desses, quando a gente encontra esses objetos associados a esses estratos arqueológicos, e quando existe coerência, ou seja, se tudo que é encontrado ali é do século oitavo, o sétimo, tem uma coerência cronológica. Então, é possível estabelecer a cronologia do extrato e do que é encontrado ali entre esse material. É claro que se você encontra num extrato objetos do século oitavo e do segundo antes de Cristo, provavelmente esse não é um extrato muito preciso. Teve intrusão, teve modificação, coisa do tipo. Mas o que aconteceu ali, por exemplo, na nossa escavação foi isso. Em alguns lugares onde já tinha sido escavado, a gente percebeu esse tipo de mistura, mas locais que não tinham sido escavados, tipo de compactação específica e cor do solo associados a objetos com cronologia coerente. Então, mas é muito mais esse trabalho de estilo que foi base de uma tipologia da cerâmica e que é organizada cronologicamente do que esses métodos fisico-químicos. Os métodos fisico-químicos nos ajudam muito mais a entender a proveniência. e mesmo assim é complicado, mas é muito mais a proveniência de onde vêm esses objetos, não é a improveniência, no caso, é a origem. Então, são os polos produtivos onde eles foram produzidos, muito mais os locais onde eles foram produzidos do que a cronologia, porque a gente não tem métodos fisico-químicos tão precisos para aquilo que nos ajude nesse contexto quando a gente fala de século sétimo para o sexto ou meados do século oitavo ou o primeiro quartel do século quinto, esses métodos fisico-químicos nos dão referências temporais muito mais gerais, então eles não ajudam tanto nesse contexto. legal, é isso, destacar que a cerâmica é a chave em geral e que articula muito das outras fontes, inclusive do próprio solo. É, a cerâmica porque ela é encontrada em grande quantidade, então o Finley até fala no texto da importância da cerâmica e ela é como também se fosse uma maldição da arqueologia, porque você vai encontrar a cerâmica em todo lugar, parece que esses eram as civilizações da cerâmica, quando o que a gente tem é um tipo de objeto que tem um índice de preservação alto, eles são encontrados em todos os lugares, é claro, por exemplo, o bronze, o bronze era um material muito visado e esses objetos eram retransformados, levados de um lugar para o outro, diferente da cerâmica, o interesse era grande, mas não era tão forte, por exemplo, como bronze, metais preciosos, as moedas, coisas do tipo, e elas são em contato com um pequeno fragmento, às vezes já é suficiente para eu entender um cenário cronológico, então elas ajudam bastante a gente nesse sentido, pelo alto grau de índice de preservação que elas têm. Legal, eu acho que você já está cansado, a entrevista já está longa também, mas eu tenho mais duas questões que eu queria que você explorasse. A primeira é sobre essa mudança em algum sentido do enfoque do projeto, o título do projeto da professora Raiganud Sarian era O Eraio de Delos, Arqueologia de um Santuário, o seu projeto que você conduz a partir da Unifesp, onde você é professor desde 2014? Desde 2014. Desde 2014. Professor de História Antiga na Unifesp, depois da sua formação em Arqueologia e Arqueologia Clássica na OSP, você rebatizou o projeto e a história do culto de Eraio de Delos. Como você vê se há uma diferença de abordagem da Arqueologia de um Santuário para a história de um culto? Sim, primeiro que a proposta da professora Raigan, ela estava muito relacionada a essa retomada do projeto e as questões que ela colocava eram questões muito importantes que estavam, inclusive, como eu falei para vocês aqui, que foram até encaminhadas no âmbito da Arqueologia, porque eram necessárias mais escavações arqueológicas, são ainda, inclusive, a gente está trabalhando sobre isso, era necessária a revisão de material arqueológico, tudo desses objetos e muito, então, disso, dessa retomada do projeto tem a ver com esse enfoque mais arqueológico do projeto. Passado esse tempo e com essa primeira fase da retomada já desenvolvida, eu mudo um pouco o enfoque, inclusive, a partir de algumas conversas com, por exemplo, a diretora da Escola Francesa de Atenas, que propôs um estudo mais conectado à história do santuário e não exclusivamente à apresentação da documentação. E aí, o que eu penso? Eu penso, atualmente, o projeto com esse objetivo, é um projeto que tem como objetivo entender a história do culto de Erendelus. Significa o quê? É um projeto que pensa na longa duração, é um culto que se desenvolve do século VIII até o século I, II, I, antes ou depois de Cristo. Muito provavelmente ele até atinge o período romano, talvez, mas é preciso avaliar mais o material mais recente encontrado. mas seguramente até o século II antes de Cristo, que é um cenário bastante amplo, dá longa duração mesmo. O que nos propõe estratégias metodológicas diferentes, porque os nossos colegas lá da escola francesa, a maior parte deles trabalha com santuários que são situados no tempo de forma mais específica, mais restrita. Então, são os santuários do período helenístico ou os santuários do clássico helenístico, a exceção é o santuário de Apolo, de Arte, que já vem lá do Arcaico, mas o santuário de Era, ele tem essa projeção que é um pouco mais ampla. Então, ele nos coloca estratégias metodológicas específicas. E, além disso, eu vejo o projeto como um projeto de caráter efetivamente interdisciplinar, isso significa não só que eu vá agregar resultados dos estudos literários, da arqueologia, da história, mas é pensar a interação mesmo dessas disciplinas, inclusive dos elementos que organizam a disciplina, o universo epistemológico de cada uma delas, e um conjunto variado de documentação. Então, é pensar que eu tenho ali no projeto como documentação fontes literárias, então tem, por exemplo, o hino homérico a Apolo, onde a presença de Era é importante, tem o hino Adelos e os hinos de Calímaco, já do período helenístico, que falam sobre isso, tem outras fontes literárias que falam sobre Era, a deusa Era, e talvez a personalidade de Era nessas fontes ajude a gente a entender a Era que se desenvolve especificamente, o culto de Era que se desenvolve especificamente em Delos, se ela é uma deusa do casamento, se ela não é, por exemplo, então, e para isso, o que eu preciso? Eu não sou um especialista em campos variados, então eu tenho um conjunto de colaboradores, por exemplo, o Fábio Morales é um colaborador que me ajuda a pensar esse cenário histórico, a gente está pensando agora, por exemplo, muito mais consistentemente Delos no período helenístico e o papel do Era nesse contexto, tem a Camila Zanon que me ajuda a pensar nessa perspectiva da literatura, tem o, enfim, tem um conjunto, a gente tem, inclusive a gente participa de um grupo de estudo sobre o Eraem de Delos, onde a gente discute algumas vezes por mês textos relacionados a essas questões e aí eu me coloco também alguém pensando de maneira mais generalista, pensando tanto os resultados provenientes do estudo arqueológico, mas também literário, histórico e tentando articular um discurso no final para uma publicação sobre a história do culto de Eraem. Mas é isso, então existem fontes literárias, existem fontes arquitetônicas, paisagísticas, o terraço, a localização do terraço, a relação dele com o Monte Cinto e a relação com outros santuários do entorno, tem o próprio templo, os dois templos, a base da estátua de culto, muros, as entradas, o altar, tudo isso, por exemplo, eu não tenho condições de lidar com profundidade com análise arquitetônica. Então, a escola francesa me ajuda indicando e pagando um arquiteto especialista para trabalhar com esse aspecto, que vai passar certamente pelas minhas interpretações, pelas minhas questões, pela minha avaliação, mas eu trabalho em conjunto com especialista para isso. Tem um conjunto de cerâmica que é monstruoso, são milhares de objetos, tem metais, ossos, e fora que todos esses objetos, existem domínios específicos relacionados ao estudo desses objetos. Então, tem os ceramólogos, por exemplo, alguns estagiários, alunos que vão trabalhar fazendo a descrição dos fragmentos de cerâmica, por exemplo, mas tem questões, por exemplo, como análise fisico-química que a gente não tem condições de estabelecer, nem como ceramólogos. Então, também, no quadro desse projeto, eu convidei alguns especialistas para trabalharem nesse aspecto da análise da cerâmica. tem outro especialista que eu convidei para me ajudar na análise dos ossos encontrados, é um conjunto que não é muito grande, é pequeno, mas ele nos ajuda a entender um pouco também da dinâmica do culto. Tem uma especialista em cerâmica helenística, então, é um conjunto imenso e muito variado de fontes, e aí, nesse sentido, o que eu penso? Que essa história do culto vai ter que ser constituída a partir da observação dessa variedade de fontes. Então, mais do que uma publicação que me mostre, no final, a arquitetura do santuário ou apenas um catálogo das oferendas, da cerâmica, das estatuetas, tudo isso é importante, mas é submetido a uma questão maior, que é entender como o culto de era se ele nasceu, se organizou, mudou e desapareceu em delas. Então, é um trabalho mesmo de equipe e que tem a ver com esse caráter interdisciplinar e, enfim, aí eu tenho que contar mesmo com as competências e aprender muito com as competências específicas dos colaboradores do projeto. Legal, Gilberto. E daí, é fascinante mesmo. E daí, como uma última questão, também seria uma resposta que daria uma entrevista em alguns artigos. Então, você pode ficar à vontade para apresentar a sua reflexão sobre o sentido da arqueologia, da arqueologia clássica feita no Brasil a partir da sua experiência como mestrando e doutorando em arqueologia clássica, como professor de história antiga. Eu queria te perguntar se você concorda com aquela definição clássica de um piano, naquele texto de, se não me lembro, de 1983, quando ele pensa a arqueologia como uma história da cultura material. Ou seja, o que você pensa sobre as relações entre história, arqueologia e cultura material hoje, já depois da sua formação e da sua experiência como membro estrangeiro lá da Escola Francesa de Atenas? Certo. Então, eu vejo que a arqueologia no Brasil, para começar, ela tem algumas especificidades, a arqueologia clássica. Uma das especificidades dela é a própria forma como ela se institucionalizou. Se a gente pensa no cenário europeu, norte-americano, a gente vê que a arqueologia clássica ela é ou um campo ou muito associada aos estudos clássicos. Então, muitos pesquisadores, inclusive, que se tornam arqueólogos, eles vêm das letras clássicas, eram formados em letras clássicas, domínio, grego, latim, o que no Brasil se organizou de uma forma diferente, porque a arqueologia clássica no Brasil, enfim, a gente pode traçar algumas relações com o século XIX, pensar as coleções que vieram para cá, que já tinha cerâmica grega e tudo isso, mas ali não tem, efetivamente, pesquisa e essa pesquisa com grau de independência e autonomia é como vai se desenvolver ao longo do século XX em ambiente universitário. Apesar dos objetos que estão lá, se a gente pensar a coleção do Museu Nacional, que boa parte se perdeu, objetos já estavam no solo brasileiro, eles já tinham sido minimamente organizados, mas não existia, desde o século XIX, efetivamente, o campo que pensasse essas questões com certa autonomia, independência, como acontece no século XX e é muito recente, inclusive, porque, se a gente pensar, a arqueologia clássica surge no seio do Museu de Arte e Arqueologia, que se torna o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E, quando se organiza, se organiza respondendo à dinâmica da época, que era o mito das três raças, digamos assim. Então, a arqueologia clássica respondia à herança europeia, e aí tinha herança africana, herança indígena. Isso é interessante, porque situa isso que a gente chama de arqueologia clássica no Brasil não no quadro dos estudos clássicos, não coloca a arqueologia clássica próximo do departamento, do pessoal lá do grego, do latim, da história antiga, mas coloca próximo do pessoal da arqueologia brasileira, sobretudo de caráter pré-histórico, que tem muito mais interesse em diálogo mais consistente com a antropologia, por exemplo, que é uma outra arqueologia, e com os estudos de etnologia africana. Então, essa arqueologia clássica que se desenvolve no Brasil é muito específica nesse sentido. E o que já coloca a gente, eu vinha falando para vocês da minha experiência em escavações pré-históricas que me ajudaram a trabalhar lá na Grécia e a perceber coisas que eles não percebiam lá em Delos. Então, isso tem o ônus e o bônus, obviamente, os contatos que estabeleceriam a arqueologia clássica como uma disciplina próxima ou dos estudos clássicos no Brasil não se organizou. Mais que isso, a arqueologia clássica no Brasil não se tornou um campo institucionalizado, efetivamente, de maneira mais ampla. Ela se institucionalizou no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e eu não conheço outro lugar no Brasil onde existe uma cadeira de arqueologia clássica. Talvez, eu acho que tinha lá naquela curso de arqueologia da Estácio de Saque não existe mais. Tinha uma disciplina, pelo menos, a arqueologia clássica, mas não existe. Tanto que os arqueólogos clássicos no Brasil dialogam com a história antiga e muitos, mais do que dialogarem, eles viram professores da história antiga. Então, eu sou um historiador que fez pesquisa em arqueologia e do aula de história antiga. E se a gente for pensar historicamente no Brasil, muitos arqueólogos clássicos, eles se tornaram professores de história antiga e formaram muita gente. Então, por exemplo, o Norberto Barinelli e o Pedro Paulo Abril Funari, eles formaram metade dos historiadores que são professores de história antiga hoje em dia no Brasil e eles têm ali na formação de pós-graduação e eles fizeram pesquisas em arqueologia. O que nos traz, por exemplo, uma questão importante. No Brasil, a história antiga tem uma sensibilidade à questão da cultura material que não aparece necessariamente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, essa questão da cultura material é constantemente colocada e muito disso, eu imagino, tem a ver com essa especificidade da organização do campo de história antiga e a arqueologia plástica no Brasil. Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que a arqueologia é uma história da cultura material. Eu acho que, primeiro, a gente está tratando de conceitos muito complicados e policêmicos, tanto cultura material como história. E a arqueologia também. Mas vamos pensar, por exemplo, que tipo de história que a gente está falando? se a gente pensa a história como uma disciplina, um campo estruturado, uma disciplina, eu acho que a arqueologia não é uma história da cultura material. Ela não é uma parte da história que trabalha com cultura material. Agora, se eu pensar na história como um gênero literário, uma narrativa específica, eu imagino que sim, que ela é um tipo de... a arqueologia, ela produz uma narrativa sobre um grupo humano que tem como elemento fundamental o que a gente chama de cultura material. E aí é preciso entender também o que é cultura material. Porque cultura material pensada como o objeto não é o domínio exclusivamente da arqueologia, porque é uma coisa muito mais do antiquarianismo. Eles faziam, efetivamente, uma narrativa sobre o objeto, a história do objeto, os percursos, alguma coisa que até volta com a história do objeto, mas em um caráter diferente, num ciclo de vida e que tem outro objetivo, não entender o objeto exclusivamente. Agora, se eu penso a arqueologia, desculpa, a cultura material como algo que é situado no campo das relações sociais, ou seja, a cultura material, ela é uma forma de mediação entre as sociedades, os grupos humanos e a natureza, aí sim eu vejo a arqueologia como uma disciplina que cria narrativas sobre isso, sobre um domínio específico que é essa mediação material do mundo. Só que essa mediação material do mundo, ela não é só estudada pela arqueologia, porque existem várias, a gente aqui, a gente lida com essa, o nosso diverso material, ele nos conecta e nos, eles fazem essa mediação com o nosso mundo também, não é a arqueologia que vai estudar isso. Então tem uma especificidade aí que é aquilo relacionado com o que a gente chama de contexto arqueológico. A arqueologia, ela tem a ver com esse domínio da cultura material relacionado às sociedades que ou acabaram ou processos que acabaram, alguma coisa que tenha a ver com o passado. Você acompanha esse processo desde a produção do objeto, o uso dele, a deposição ou rejeição, e o próprio conteúdo, enfim, as dinâmicas que se desenvolvem posteriormente, o vento, o solo que se sobrepõe sobre o objeto e tudo isso, e depois o achado do objeto. Porque, de outra forma, cultura material é um conceito relacionado a vários outros cantos. Ela está na arquitetura, ela está nas artes, na museologia, ela está na história e nem todas elas têm essa especificidade. O que eu imagino é que essa história então da cultura material, é preciso entender então, é isso, para dizer, eu acho que a arqueologia é uma história da cultura material, eu acho. se eu pensar a história como um gênero, aqui, uma narrativa específica, e a cultura material, com essa especificidade do campo da arqueologia, que é lidar com esse domínio da cultura material de grupos ou processos que foram desenvolvidos lá no passado, e a própria cultura material como uma mediação entre as sociedades e o mundo físico e a natureza. Isso eu acho que define a arqueologia como cultura material. Agora, a arqueologia é uma disciplina, história, que lida com cultura material? Eu acho que não, porque o universo epistemológico da arqueologia é outro. A história da disciplina é outra também, e o objeto dela é outro, porque não existe arqueologia sem cultura material, mas existe história sem cultura material. Então, eu não acho que a arqueologia seja uma parte da história, eu não acho que ela seja um tipo de história, acho que ela é uma disciplina específica que tem diálogos profundos com a história, disciplina, só que ela tem como objetivo algo que é diferente da história. Excelente. Não sei se eu preciso entender. Eu acho que sim. Muito bom, Gilberto. Eu queria te agradecer muitíssimo por ter concedido a entrevista, essa aula sobre vários assuntos, você, que com muita energia, conseguiu retomar e articular vários temas. Então, muitíssimo obrigado por ter participado, e a gente vai continuar com essa parceria. Eu que agradeço e estou aqui, inclusive, espero que isso funcione como estímulo para eu terminar de escrever o artigo sobre a cultura material, porque eu estou aqui no processo, no artigo, que é história, fontes materiais e cultura material. que é pensando bem essa, enfim, primeiro a distinção entre a cultura material e a fonte material e como esses podem ser domínios da história, efetivamente. Eles não precisam ser domínios da arqueologia. Eles são fundamentais na arqueologia, mas eles também podem ser domínios da história e fazerem parte do trabalho, do cotidiano do historiador. Estou na metade, vamos ver se... Esse texto está sendo escrito desde quando? Desde 2005? Ele está sendo pensado desde muito tempo, mas escrita é recente. Vamos ver se a pandemia nos ajuda. Pois é. Bom, então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado, Gilberto. E a gente segue conversando. Obrigado. Ah, deixa eu parar...